Hey! E aí galera, aqui é o Dredd, criador do método Corpo Otamental, e eu tô aqui no meu café da manhã e eu quero conversar com vocês. Nesse vídeo de hoje eu vou explicar como eu saí dos 19% de gordura pra 15% de gordura, e agora qual que é o meu próximo objetivo, que é chegar até o final do ano 10% de gordura, beleza? Então vem comigo nesse vídeo. Bom, primeiro ponto, 19% de gordura pode parecer um percentual alto, tá? Mas eu sempre fui fisicamente ativo, sempre me treinei muito, me alimentava razoavelmente saudável. E o que aconteceu? Há seis meses eu me mudei de São Paulo, e a decisão de mudar, a mudança e tudo foi bem estressante pra gente, né? E obviamente eu como ser humano acabei escorregando, e descontando na comida, dormindo mal, e obviamente tudo isso acarretou o meu percentual de gordura aumentar. Eu nunca deixei de treinar, né? Eu sempre treinei, só que a qualidade dos meus treinos piorou, porque a minha alimentação ela piorou, e o meu sono também, né? Eu também tenho uma dificuldade natural em beber água, né? Então essas três coisas impactaram diretamente. E aí, eu decidi dar um basta nisso e colocar um objetivo de buscar o shape, um corpo que eu tinha alguns anos atrás. Eu vou colocar uma foto aqui pra você ver. E eu decidi compartilhar, não só quando eu chegar lá. É legal, né? Ó, gente, tô com o meu, eu cheguei no meu objetivo, 10% de gordura, mas eu pensei. Tem várias pessoas que estão nessa jornada, então seria legal eu compartilhar a jornada também, e o que eu tô fazendo pra chegar lá, né? Então aqui nesse vídeo, eu vou falar principalmente sobre minha dieta, sobre os meus treinos, e também sobre os meus hábitos, que me fizeram já baixar o percentual de gordura, e que vão me ajudar a chegar no meu objetivo de menos de 10% de gordura corporal, mantendo a massa muscular, que é o meu objetivo. Bom, o que eu tô comendo, né? Primeiro, a gente precisa entender como é que funciona o nosso cérebro, né? Eu, por exemplo, eu tenho uma dificuldade em funcionar com pequenas doses. Pra mim é mais fácil tirar uma coisa 100%, que é o lance do açúcar, né? Pra mim é difícil trabalhar com uma porcentagem pequena de açúcar. Então, eu prefiro tirar. E o que eu coloco como flexibilidade pra mim? Uma refeição por semana, não é um dia, uma refeição por semana, e eu posso fazer uma refeição livre, ou seja, comer aquilo que eu quiser. Nem sempre eu uso. Às vezes eu falo, putz, não tô afim, e aí eu não uso, né? Uma coisa de você tá em dieta, é que você pensa, pesa se vale a pena ou não, né? Quebrar a dieta com aquilo. Eu tô num déficit calórico de 100 calorias. Então, eu tenho o meu metabolismo basal, aquilo que eu gasto de calorias pra viver. E aí, pra um emagrecimento saudável, eu tô 100 calorias abaixo, né? Por dia do meu basal. Então, eu como bem, e aqui uma dica pra quem quer emagrecer, perder gordura. Densidade calórica dos alimentos. Tem alimentos que tem poucas calorias. Vou dar um exemplo que me vem a cabeça, o repolho. Você consegue comer uma quantidade maior, tomar uma sensação de saciedade, uma mastigação maior, e ao mesmo tempo tem baixa caloria. Então, eu faço em média 4 a 5 refeições por dia. E eu presto bastante atenção na ingestão de proteína, pra eu não perder massa muscular, né? Então, minha dieta, basicamente, eu acordo às 4, tomo café preto, né? E aí, minha primeira refeição, eu vou fazer mais ou menos esse horário que eu tô gravando aqui, que é 8, 8 e pouco da manhã. Aí, depois eu vou almoçar, lanche da tarde, jantar e a ceia. E eu tô com 2.100 calorias por dia. Na parte de treino, a minha estratégia tá sendo seguir os treinos da comunidade corporamental, né? Que é o meu método de treino, onde nós temos 5 tipos de treinos diferentes, né? O treino metabólico, que eu faço trabalhando o corpo todo, todos os padrões de puxada, de empurrada, de agache. O treino de core, o treino de fortalecimento full body, corpo todo. O treino de endurance, de longa duração e baixa intensidade. E o treino intervalado de alta intensidade, que é o protocolo de Tabata. Então, eu intercalo os dias trabalhando nessa periodização, que é uma periodização que os alunos da comunidade corporamental usam. E eu treino aqui. Aqui é o estúdio onde eu dou aula e eu treino. E ali eu tenho alguns pesos, alguns halteres, alguns querobelos, tenho uma caixa que eu tô sentado aqui. E esse é o material que eu uso pra treinar. Meu treino dura, em média, 30, 35, no máximo 40 minutos, os mais longos, né? E são treinos em alta intensidade. Além disso, eu tenho uma meta pessoal, fora o treino, caminhar de 5 a 10 mil passos por dia. Então, eu dei algumas aulas de manhã, aí acabei de treinar, tomei o meu café da manhã, vou dar mais algumas aulas, e aí no meio pro final da tarde, eu saio e vou caminhar 30, 40 minutos, e vou dar os 5 a 10 mil passos por dia. Então, essa é a minha estratégia na parte de movimento. E aí, alguns outros hábitos que vão ajudar ou atrapalhar diretamente nesse meu processo de diminuição de percentual de gordura e aumento e preservação de massa muscular, né? O primeiro deles é sono. Então, eu tenho que manter ali minhas 7 horas, no mínimo 6 horas de sono. Então, pra isso, como eu acordo às 4, eu vou dormir às 9 da noite, né? Então, 8 e pouco, eu já desliguei do telefone, né? E o sono é fator determinante, né? Porque além da reparação, ele vai modular o estresse. A pessoa que dorme mal, ela aumenta a quantidade de estresse e isso atrapalha o processo de aumento de massa muscular e de queima de gordura. Segundo pilar, aqui, ó, injeção de água. Eu tenho que tomar pelo menos duas garrafas dessa aqui de 1,5 litro por dia. 3 litros de água. A água, ela é fundamental pra que a gente não retenha líquido, né? E também o funcionamento do nosso organismo e pra gente diluir. E aí, por último, pra finalizar, eu já venho numa mudança rápida e considerável, né? Eu consegui ajustar a minha mentalidade, aquele famoso agora vai, né? Eu sempre me alimentei saudável, mas eu tava relaxado em relação à alimentação. Eu treinar, eu tava treinando e eu não tava conseguindo dormir bem e gerenciar bem o estresse. Isso me atrapalhou lá no começo do ano. Agora a minha mentalidade tá ajustada, eu tô seguindo a dieta 100%, tá? Sem chance pra erro. Tô treinando bem com intensidade alta. Dentro da minha casa, não precisa de muita coisa pra treinar e tô conseguindo ajustar esses hábitos que fazem a diferença no meu shape e na minha saúde, né? Hidratação, sono, tá? Tô compartilhando esse vídeo principalmente pra te inspirar e te convidar a vir nessa jornada comigo e dizer que é possível, tá? Você não precisa seguir os passos de ninguém, mas é possível a gente se inspirar em algumas pessoas e começar com pequenos passos. Se você quiser a minha ajuda nesse processo, você pode me escrever, me achar nas redes sociais, me mandar uma mensagem e a gente vai conversar como é que eu posso te ajudar, tá bom? Se você quer saber e tal, alguma curiosidade ou informação sobre a minha alimentação, o meu treino e os meus hábitos aqui, escreve aqui e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau.